Se liga só nesse parque, hein? Nada mal! Parques são ótimos locais para eu começar a gravar meus vídeos. Eles são silenciosos, são bonitos e não tem muitas pessoas de olho em mim, né? É sempre bom, cara, gravar quando não tem pessoas observando. Eu jamais poderia fazer vlogs muito frequentes com pessoas ao redor e eu me gravando assim. Eu sinto muita vergonha. Pois é, eu tenho um canal há sete anos e eu ainda tenho essas vergonhas. Dá pra acreditar? Estamos aqui de volta em mais um vídeo de bike. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou andar por aí respondendo perguntas. E o método que eu escolhi para fazer isso não foi muito eficiente, na verdade. Eu fiz uma... eu mandei um Insta Story. Não é muito bom para fazer esse tipo de vídeo. Eu devia ter usado um outro método. E eu devia ter feito isso com antecedência. Eu selecionei aqui na improvisação umas dez perguntinhas para responder enquanto eu estiver andando por aí. E é isso que a gente vai fazer hoje, um experimento. Ah, e hoje estou vestido a caráter, né, pessoal? Porque amanhã começa Black Ops 4, Blackout. Vocês estão convidados para acompanhar as live streams. Vai começar a partir de amanhã, certo? Vamos fazer muita live do Blackout, do Black Ops 4 normal também. E talvez no canal, talvez role o FTC. Mas, de qualquer forma, então vamos ao rolê de bike. Um, dois, um, dois, pá! Então vamos nessa. Vou pegar minha bike aqui, ó. Vamos dar uma voltinha para começar aqui nesse... Neste belo parque. Olha os esquilos, mano. Fala aí, esquilada! Muito obrigado aí por enviar suas perguntas. É meio complicado, é muita pergunta, eu não consigo ver tudo. Eu não consigo responder tudo. Então peço desculpas aí se sua pergunta ficou de lado, mas eu fiz o que eu pude aqui. Olha, então, isso está sendo um pouco de desafio para mim, entendeu? Porque eu já tenho certa dificuldade de gravar um vlog respondendo perguntas em casa. O que dirá em cima de uma bicicleta? Estou fazendo o experimento. Por enquanto está muito gostoso. Está batendo um vento fresquinho na cara. Eu já li as perguntas, entendeu? Eu selecionei algumas delas. Separei. Tirei print antes. Na próxima vez eu vou fazer isso em casa e não... Quando eu já estiver no rolê, tá ligado? Mas eu vou desenvolvendo aí uns métodos eficientes para fazer esse tipo de vídeo. Quem sabe se torne uma série, né? Porque é uma coisa diferente. Eu acho que eu nunca vi ninguém fazendo alguma coisa desse tipo. Talvez alguns canais de vlog em cima de moto façam alguma coisa parecida, mas... Alguma coisa que eu estou fazendo agora eu acho que eu nunca vi antes. Violência no Canadá. Está aí uma coisa interessante, né? Acho que vocês todos já sabem a resposta, mas... É uma coisa que eu mesmo parei para pesquisar alguns dias atrás, né? Eu vi... Eu estava comendo um hambúrguer num fast food lá e tinha uma TV na minha frente. Aquelas TVs lá de noticiário que fica passando um monte de coisa na tela. Aí volta e meia aparecia alguma informação tipo... Homem é assassinado em cidade e tal no Canadá. Entendeu? Aí eu penso... Como será que é o nível de homicídios aqui no Canadá? Eu fiquei curioso e pesquisei. Eu encontrei um número de 2016 de 611 pessoas. Então, 611 homicídios aqui no país inteiro do Canadá. Isso, claro, desconsiderando outros atos de violência como, sei lá, um espancamento, alguma coisa assim. Mas homicídio mesmo rolaram 611 aqui. Aí eu fui comparar, né? Quantos homicídios aconteceram no Brasil em 2016? Pelo número que eu cheguei parece que foi 61 mil. Então a conta bate quase certinha. É quase 100 vezes mais homicídios no Brasil do que no Canadá. Tipo, eu não quero sair comparando os dois países. Não faz nem sentido isso, entendeu? Mas só pra ter uma ideia da magnitude, né? Da diferença. E, tipo, rola algumas coisas isoladas aqui. Mas, cara, eu não sinto nada, nenhum receio morando aqui. Absolutamente nenhum receio. Entendeu? Tu chega aqui, tu anda pelas ruas, tu sente que tu tá seguro a qualquer momento. Entendeu? Eu morei na Irlanda também. Eu vou me molhar. Calma, 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 calma. Não me molhei. Eu morei na Irlanda também, em Dublin, por um ano. Lá eu também me sentia muito seguro. Mas lá, tu pode... Tu pode esperar passar por algumas outras coisas. Como, por exemplo, uns idiotas tentando arrumar encrenca contigo. Mas nada, nada perto do nível de violência que a gente enfrenta no Brasil. Então, as pessoas sempre têm esse tipo de pergunta, esse tipo de dúvida. Eu acho realmente meio injusto comparar Brasil com Canadá, entendeu? São realidades completamente diferentes. Mas, como as pessoas têm essa dúvida sempre, eu quis responder aí. Eu queria aproveitar pra chamar a atenção num detalhe nessa rua aqui, ó. Olha as folhas caindo. As folhas no chão. Acho que outono é a estação mais bonita aqui do Canadá. Mano, tá muito bonito. E agora que é outubro, as pessoas começaram a botar abóboras na frente das casas, né? Por causa do Halloween. Eu vou tentar gravar alguma coisa no Halloween aqui, né? Mostrar algumas casinhas, a decoração e tal. Quero ver se vai ter umas crianças andando por aí pedindo doce. Uma coisa bem clássica daqui, né, manos? Então, quais são meus planos, né? Se acabar a mamata do YouTube aí, essa boquinha. Essa boquinha do YouTube. Cara, eu vim pra cá justamente por causa disso, entendeu? Eu não sei quanto vai durar isso ainda. Eu espero que dure muito tempo ainda. Por mim, pode durar bastante. Apesar de eu admitir que eu tô num ritmo mais lento agora, né? No meu canal. Eu tô focando um pouco mais em lives ultimamente. Porque por causa das plataformas novas, emergentes aí. Rolam uns contratos muito bons, né? Pra divulgação da plataforma. Então, acaba ajudando bastante aí no sustento. Mas se o YouTube e as live streams vierem a acabar, justamente o meu plano é buscar alguma formação aqui no Canadá. Começando pela Gabi, né? Ela vai buscar uma formação aí. E vai começar, tentar começar alguma carreira aqui. Olha só que ruazinha bonitinha, mano. Aí o plano seria eu começar algo logo em seguida. Buscar algum tipo de formação. O grande problema é que eu, com os meus quase 29 anos de idade, eu não tenho certeza do que eu quero fazer. Dá pra acreditar? Inclusive, isso serve aí de... Isso serve de consolo aí pra vocês que estão saindo do ensino médio. E estão quebrando a cabeça porque não sabem o que que querem fazer. Não se preocupem com isso. Vocês têm tempo ainda. Lógico, dependendo da situação de cada um, né? Mas vocês têm tempo pra decidir ainda. Não fiquem tão aprestados. Se vocês começarem uma faculdade com 17 anos, as chances são muito grandes de vocês abandonarem a faculdade. É sério. Porque com 17 anos, muito pouca gente já sabe o que quer fazer. Entendeu? Então, take your fucking time. O problema de fazer esses vlogs de bike é que às vezes eu não consigo pegar velocidade suficiente pro vídeo ficar mais legal. Mas aqui na avenida dá pra pegar uma velocidadezinha legal. E essa minha bicicleta aqui, ela é... Ela é feita pra andar em vários tipos de terreno. Ela não é especializada pra cada tipo de terreno, mas ela é razoavelmente boa pra todos. Aí, ó. Tá aí uma coisa que eu não acho com muita frequência aqui no Canadá. Posto de gasolina. É sério, é muito estranho. Tipo, no Brasil a gente tá acostumado a ver um posto de gasolina a cada, sei lá, 3 ou 4 quadras. Meu Deus do céu, que porra é essa? Essa próxima pergunta eu achei mó engraçada. Tipo, parece uma pergunta de zoeira, mas eu tenho uma resposta interessante pra isso. Peraí, peraí. Deixa eu passar... Meu Deus, eu vou levar a gramada na cara. Beleza. O cara cortando grama não me acertou. Tamo de boa. Então, é uma pergunta engraçada porque eu tenho sérias dificuldades em fazer compras. Eu nunca sei o que comprar pra comer, entendeu? Quer dizer, eu sei comprar porcaria. É fácil comprar alguma coisa pra comer na hora e tal. Mas eu não sei fazer compra pra fazer durar em casa ingredientes não prontos, entendeu? Ah, por exemplo, um pacote de massa, algumas frutas, legumes, farinha, essas coisas. Eu não sei fazer esse tipo de compra. Eu sou péssimo. Então, toda vez que eu vou pro mercado, eu fico na dúvida. Puta, o que eu vou comprar aqui, né? Pra servir de alimentação decente em casa. Pra fazer comida depois. Não faço ideia, mano. Deixa eu passar por aqui. Bom, resumidamente, eu tenho sempre dificuldade na hora de ir no mercado que eu nunca sei o que comprar. Eu costumo deixar esse tipo de coisa pra Gabi decidir. Que ela, não só ela cozinha melhor do que eu, mas ela manja melhor das coisas e tal. Eu sempre vou acabar comprando alguma coisa pra comer nas próximas duas horas. E acabou. Depois você tem que ir no mercado de novo pra comprar mais alguma coisa que vai durar duas horas. Mano, hoje eu tô todo garoto propaganda do Black Ops 4. Eu juro que eu não tô sendo pago, mas é que todas as coisas que eu tenho aqui tem a logo do jogo, mano. Eu não sei, tudo que eu tenho lá em casa tem a logo do jogo. Eu não sei o que tá acontecendo, mano. Ok, eu nunca respondi oficialmente em vídeo por que eu não terminei o Far Cry 5. Mas a resposta é a mesma pra todos os outros jogos que eu não terminei a série. Não deu certo. É simples. Tipo, quando eu termino uma série pela metade, aliás, quando eu abandono alguma série, e isso acontece, de vez em quando, sim, é porque eu simplesmente acho que não tenho capacidade mais de fazer um vídeo de qualidade do dito jogo. Entendeu? Por quê? Porque eu não vou estar gostando de jogar aquilo. O Far Cry 5 é um jogo que me decepcionou muito, muito mesmo. Eu achei o jogo extremamente repetitivo, sem sal. A melhor frase pro Far Cry 5 é sem sal. Tu não sente nenhum afeto pelos personagens, tu não torce pra nenhum personagem. O teu boneco não fala e ele se chama de recruta. Entendeu? Tem alguns jogos que tiveram personagens mudos, sem personalidade e tal, mas, cara, isso é uma coisa que os outros jogos compensam de alguma forma. Half-Life 2, por exemplo. Entendeu? Os jogos costumam compensar, mas o Far Cry 5 não. Olha esse lobisomem, essa aranha gigante. Deus! Que da hora, mano! Eu não faço a menor ideia pra onde eu tô indo. Ok, beco sem saída. Beco sem saída, casa assustadora. Isso aqui, mano, esse lugar no Halloween vai ser sinistro. Tem uma propriedade aparentemente privada aqui na frente. Tô ouvindo umas crianças dando risadinha. Mano, olha que lugar louco, mano. Imagina o Halloween nesse beco, mano. Que beloco! Então, pode sim acontecer de eu abandonar alguma série pela metade. Eu peço desculpas aí pro pessoal que fica bolado com isso. Mas eu não vou me forçar a fazer um bagulho que eu não tô gostando. Entendeu? É simples assim. Senão o bagulho não vai ficar com qualidade. Isso leva à próxima pergunta. Então, isso na verdade é um pouco de maldição no meu canal. Porque eu poderia ter crescido mais se eu tivesse aceitado e engolido fazer conteúdo que eu não queria, entendeu? Por exemplo, eu poderia ter feito série de tudo que é jogo, né? Pra garantir as views e tal. Nada contra quem faz isso. Pelo contrário, eu até admiro. Porque às vezes a pessoa tá se obrigando a jogar um jogo que não gosta. Joga mesmo assim, faz série até o final. Admira a paciência da pessoa, entendeu? Ela tá ali fazendo o seu trabalho. Buscando, né? Sua realização profissional e tal. Eu sou péssimo com isso, cara. Eu não sou muito profissional nesse sentido. Eu acabo deixando algumas séries de lado. Eu acabo não fazendo vídeo de coisas que estão bombando. Tudo que eu prezo muito pela qualidade do meu comentário. Eu prezo pra garantir que o meu comentário vai ser em alto nível em relação àquilo que eu tô jogando. E isso eu fiz. Eu sempre tentei buscar no meu canal. Nem sempre consegui. Eu admito que alguns vídeos meus eu considero bem bosta hoje em dia, óbvio. Mas no geral, eu acho que a qualidade do meu canal é sim bastante alta. Modéstia à parte. Isso eu consigo garantir pra mim mesmo. Obrigado aí por acompanhar o canal. By the way. Então, eu realmente... Eu não tenho ideia que lugar é esse aqui. Mas pelo que eu vi no mapa, Se eu descer isso aqui e pegar a primeira esquerda, Eu vou estar a caminho de casa. Vamos ver o que é isso aqui, mano. Nossa, que lugar bizarro, mano. Aí, galera. Tamo aqui nesse lugar. Nesse lugar bizarro aqui. Vamos fazer umas manobras pra você. Eita, caralho. É, oficialmente, eu não faço a menor ideia onde é que eu vim parar. Olha esse lugar, mano. Parece uma floresta, ó. Parece uma... Uma selva no meio do nada. Tipo, eu desci aqui. E segundo o Google Maps, Se eu descer aqui e pegar um caminho pra lá, Eu vou estar a caminho de casa. Ali tem um riacho. O problema é que eu vou ter que descer essa escadinha aqui. Eu não sei se vai ter uma trilha lá embaixo pra andar de bike. Mas eu acho que eu vou testar, mano. Eu vou tentar descer lá embaixo pra ver no que dá. Mano. Mano. Se eu tiver que subir isso aqui tudo de novo, Eu tô lascado. Ok, acabaram as escadas. Eu vou até andar aqui, mano. Pra me sentir num daqueles vídeos De mountain bike. E lá vem mais escada. Até que isso aqui tá legalzinho, Mas eu ainda não peguei o caminho Pra casa, eu acho. Nossa, nossa. Se liga. Se liga. Tá vendo essa marca aqui, ó? E o pneu acabou de escorregar. É, quando eu falei que... Quando eu falei que a bicicleta não era apropriada Pra usar em situações muito específicas, Eu tava me referindo a isso mesmo. Que lugar legal, mano. Tá vendo? Passando debaixo da ponte aqui, ó. Nice place. Mano, isso aqui parece cenário de gravação de videoclipe de banda. Olha só que nice. Literalmente, literalmente under the bridge. Só que não downtown. Tá, agora sim. Agora sim eu encontrei um caminho aqui. Teoricamente é pra lá que eu vou Pra chegar em casa. Nossa, eu já cheguei numa subida aqui Que a minha bicicleta não tem nem condição de subir. Mesmo se eu tivesse fôlego pra subir isso aqui, O pneu não serve. Ele resbala que nem eu mostrei antes pra vocês. Vou continuar seguindo ali Agora esse caminho. Então, voltando às perguntas, né? Aproveitando que Eu tô praticamente fazendo propaganda de graça aqui pro Black Ops 4 Responder essa perguntinha aí. Então, o que eu queria É que o jogo atraísse novos jogadores, não os antigos. Tipo, os antigos são bem-vindos, obviamente. Mas o que eu quero mesmo é que eles expandam o jogo pra mais gente, né? Pra gente sempre achar sala pra jogar o jogo. Deixa eu passar pra essas pessoas em silêncio, porque eu tenho vergonha. Então, eu espero que com o Black Ops Pelo menos eles consigam reunir mais players, né? Principalmente no PC, que é onde eu mais jogo. Pra sempre achar sala. Mas eu entendo como é complicado isso Considerando que eles estão Cobrando preço total no jogo. Às vezes a pessoa quer só jogar o Black Ops, mas vai ter que pagar 300 reais. Meu Deus, tem muita lama aqui, mano. E esse negócio do preço realmente pesa muito. Porque, por exemplo, O Fortnite é gratuito. O PUBG é bem barato. Então, como é que o COD vai competir com esses dois jogos? Comendo full price, não é verdade? Aê, se liga. Achei a saída do parque e olha onde eu vim parar. No meio de um cemitério gigantesco. Olha aí. Olha que nice. Imagina se eu estivesse de noite vindo pra cá. Termina num cemitério desses. Pô, mas muito bonito esse lugar, hein, manos? Olha isso. Eu espero que dê pra andar de bike aqui, mano. Eu saí direto do parque, né? As pessoas andam de bike no parque. Mas não custa nada. Vamos dar o rolezinho aí. Aí, às vezes, as pessoas falam Nossa, mas quanta frescura, quanta regra. Não pode isso, não pode aquilo. Mano, por que o país funciona direito? Porque as pessoas respeitam os limites, né? As imposições. Elas respeitam as regras, né? Então, tipo, pra um país inteiro funcionar, o melhor a se fazer é cada um fazer a sua parte, né? Respeitar, na medida do possível, as regras estabelecidas pela própria sociedade, né? Nossa, eu tô passando pela quarta vez por essas pessoas, mano. Eu tô com vergonha. Eu não tô com a gente, galera. Aí. Se liga nessa... Nesse... Nesse mausoléu. Eu não sei como é que se chama essa porra. Aí. Mausoléu do Chandler, mano. Nenhum. Eu vou morrer alone. Bom, foi bom passear pelo cemitério, mas chegou a hora de ir embora. Vou pegar essa saída aqui. E agora é só seguir reto que eu chego. Então, a minha adolescência não foi nada muito fora do comum, entendeu? O que eu costumava fazer com os meus amigos era beber na rua. Esse era o máximo de wildness que a gente fazia, entendeu? A gente andava de noite na rua e tal. Bebia umas bebidas muito ruim, barata, entendeu? Umas coisas horrorosas. E andava por aí meio no brilho. Era mais ou menos isso. Mas o rolê mais inusitado que eu já passei foi... Então, a gente tava... A gente tava indo pra uma festa. Na verdade, a gente tentou se infiltrar numa festa, né? A gente tentou ir numa festa de aniversário que uma mina tava tendo na casa dela. A gente conhecia a mina e tal, mas a gente não tava convidado. É, mais ou menos isso. Então, a gente ficou meio que tentando entrar. Ficou na frente do prédio. E alguém que morava no prédio ficou puto com isso. E sacou uma arma. E ficou mirando na gente. Dizendo, vocês vão ficar aí onde vocês estão até a polícia vir aqui. Tipo, a gente não fez nada. A gente só tava na rua, tá ligado? Mas o cara manteve a gente at gunpoint, né? Com uma arma apontada. Eu tava muito cagado, mano. Mano, eu tava muito cagado. Eu fiquei fazendo meus amigos de escudo. Eu ficava atrás deles na linha do tiro. Porque eu tava com muito medo de levar um tiro naquele momento ali, mano. Então, como vocês podem ver, nunca tive nada de wild. Nunca nenhum rolê muito perigoso nem nada. Esse foi o máximo que eu passei na minha vida. Uau, que legal. No final das contas, a polícia nem veio e o cara nos libertou. Mas isso me marcou um pouquinho, tá ligado? Eu nunca tinha tido uma arma de verdade. Ou, não sei se era de verdade, né? Mas parecia, pelo menos, apontada pra mim, sabe? Foi um bagulho bem assustador, pra ser sincero. Agora, fora isso, os rolês que eu dava na adolescência era mais ou menos isso que eu falei, né? De beber na rua. Normalmente, a gente bebia indo pra uma balada e depois voltando da balada. A minha parte preferida das baladas era a hora que a gente ia embora. Eu tô falando isso na frente de um monte jovem. Ainda bem que eles não tão me entendendo. Mas, sério, a melhor parte pra mim é quando a gente saía da porra da balada. Porque eu nunca gostei de balada. Eu achava uma merda. Não dava pra conversar com ninguém. Aquele barulho, aquela fumaça de cigarro que antigamente geral fumava dentro da balada, né? Porque era permitido. Mano, o momento que eu saía pra aquele ar fresco. Fresquinho, friozinho, pra fora. Aquele silêncio na rua de noite, escuro. Mano, era maravilhoso. Melhor sensação da noite. Meus ouvidos agradeciam. Minha nossa, eu odeio balada. Bom, esse aqui sou eu, depois de editar o vlog. Eu achei que ficou muito legal. Acho que ficou o melhor vlog de bike que eu já fiz. Depois do vlog, buscando o Playstation 4 de bike, obviamente. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido o formato. Talvez role mais em breve, né? Quando eu escolher mais perguntas e etc. Desenvolver um método melhor pra fazer isso, claro. E não se esqueça, hein? Vai começar o festival de live streams do Black Ops 4 a partir de amanhã. Tá o link na descrição do meu canal de lives. Então, só acompanha, beleza? Obrigado por assistir. Vou ficando por aqui. Tchau!